Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. E hoje nós estamos fazendo o programa diretamente aqui do TCM para que você acompanhe sempre o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, abrindo as portas do TCM para você, telespectador, que sempre nos acompanha aqui no seu programa TCM Notícias. No final, nós estaremos passando os contatos do TCM para que você ligue para o tribunal, para que você dê a sua sugestão, nos acompanhe nas redes sociais, é importante a sua participação. Como eu sempre falo aqui no nosso programa TCM Notícias, você é que banca toda essa conta dos nossos poderes constituídos. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa TCM Notícias Roberto Coutinho, auditor de controle externo do TCM, para falar de um assunto extremamente importante, a educação. Como anda a educação no estado de Goiás? O que o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo para apoiar as cidades nesse processo tão importante? Roberto, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui passando um pouco do trabalho da área técnica do TCM. E você que faz um acompanhamento extremamente significativo, porque o tribunal, esse ano de 2018, a educação como base para se investir cada vez mais e melhorar os municípios, não é isso? E como está esse trabalho? Bem, o nosso trabalho, ele deu início no ano de 2017, onde começamos a avaliar toda a questão do Plano Nacional de Educação, e fomos verificar qual era a situação onde se encontrava o estado de Goiás. É uma avaliação numérica, quantitativa, inicialmente, onde verificamos que mais de um milhão de alunos estão na educação básica até o ensino fundamental, dos quais mais de 70% estão no setor público. E você tem aqui, né, os dados numericamente sobre isso, né? Nós temos aqui, você poderia dizer o que você encontrou nesse censo escolar de 2017 aqui em Goiás? Olha, no censo de 2017, na educação infantil, que são de crianças de 0 a 5 anos, nós temos 231 mil alunos. Desses, 170 mil estão na rede municipal. A diferença disso está na rede privada. No ensino fundamental, nós vamos com mais de 877 mil alunos no ensino fundamental em anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, e nos anos finais, do sexto ao nono ano. A participação dos municípios, ela é expressiva nos anos iniciais, também com mais de 70%. E esses números que são importantes, porque aí o foco do Tribunal de Contas dos Municípios, ele atinge praticamente mais de 600 mil alunos, né, pelos dados que você está mostrando aqui para nós, para o telespectador do nosso programa TCM Notícias. É o alvo de vocês e que, como o Tribunal está lidando com um contingente significativo tão grande como esse? Bem, é indiscutível que a educação, ela é o ponto fundamental de evolução de qualquer sociedade. E o que nós estamos verificando, por meio desse Plano Nacional de Educação, é que a universalização dessa educação, ela já está bastante avançada. No ensino fundamental, nós estamos praticamente com 100% de universalização. A educação infantil, principalmente na pré-escola, são crianças de 4 a 5 anos. Ou seja, são crianças que estão nas salas de aula. Isso. Nós já estamos aí também atingindo mais de 80%. Então, falta ainda avançar, sim, mas o Tribunal está buscando muito mais agora a questão da qualidade para a educação dessas crianças. Ou seja, como você disse aí, numericamente, nós temos aí quase 100% das nossas crianças em salas de aulas. O foco do Tribunal é fazer com que eles melhorem, que os municípios possam dar qualidade para essas crianças aprenderem em salas de aulas. Você tem dados aqui também, interessante, que a realidade no Brasil, vamos ampliar um pouquinho mais, ela deixa muito a desejar. Essa é a grande preocupação do Tribunal. Sim, eu acredito que, para toda a sociedade, fora essa questão das creches, que ainda falta muito atendimento da área pública, mas a grande preocupação da sociedade é vermos nossas crianças e adolescentes saindo do ensino fundamental despreparadas, saindo do ensino médio despreparadas, sem saberem questões básicas da língua portuguesa ou da matemática. E isso tem mobilizado toda a nação. O sistema de tribunais de contas, ele está atuando fortemente para melhorar essa qualidade. Você tem dados aqui, por exemplo, português no quinto ano, 50% dos alunos, apenas 50% sabem o português. São índices assustadores. Esse aqui é resultado da Prova Brasil de 2015, que gerou o IDEB de 2015. Nós teremos agora, até o final de agosto, início de setembro, a divulgação dos resultados de 2017, porque esses resultados acontecem de dois em dois anos. Mas vamos pegar esse último que está disponibilizado. Português no Brasil, somente a metade, 50% dos alunos que saem do quinto ano, estariam em condições de ir para a próxima etapa, que é do sexto ao nono ano. É muito básico. Esse número cai para 30% ao final do ensino fundamental. Isso quer dizer que funciona como uma corrida de revezamento. Cada um que passa o bastão para a etapa seguinte, nós estamos perdendo muito essa luta. E aí depois, quando chega no ensino médio, e a gente tem uma grande evasão escolar, mas você já imaginou uma criança, um jovem, que saia do português com 30%, ou seja, isso quer dizer o quê? Que só três alunos a cada dez, teriam condições de ir para o ensino médio no português. Na matemática é 14%. Então, menos de dois em cada dez que estariam em condições de frequentar o ensino médio. Infelizmente, é a realidade do ensino no Brasil, com exceção de alguns lugares, que nós vamos falar daqui a pouco, que é local que é exemplo para aquilo que vocês estão implantando aqui em Goiás, foram esses números que fizeram com que o Tribunal de Contas dos Municípios alertasse de fato para a melhoria da educação, não só está na sala de aula, mas a melhoria desse nível educacional. Com certeza, né? Nós estamos hoje numa situação em que estamos perdendo essa guerra contra o analfabetismo, que agora é o analfabetismo funcional. É nós sabermos que nossos jovens sabem ler e escrever, mas não sabem fazer muitas vezes uma regra de três, não sabem fazer um cálculo de juros simples. Então, é essa questão que nós estamos, digamos, totalmente envolvidos para mudar essa realidade. Beto, e esse projeto, esse programa desenvolvido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, na prática, como é que ele está funcionando nessas cidades? Bem, nós começamos esse projeto de campo em novembro do ano passado. O projeto foi feito, um planejamento inicial de atuarmos em municípios de até 10 mil habitantes para trabalharmos numa situação semelhante de problemática, onde um município, a realidade de um município será semelhante à do outro e que as boas práticas de um município possam também ser aproveitadas por outros municípios. Para a gente ter uma ideia, esse universo de até 10 mil habitantes são 155 municípios do Estado dos 246. Quer dizer, a maioria, até 10 mil habitantes, que é a educação básica que está lá, que é de obrigação dos municípios, é esse trabalho que o Tribunal de Contas está fazendo, de poder clarear, acompanhar, auxiliar, porque a responsabilidade principal, logicamente, é de quem mora nessas cidades, mas a orientação, a preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios é fundamental nesse processo para que tenhamos cada vez mais uma educação básica, cada vez melhor, que possa surtir efeito. O Tribunal faz uma parceria com a cidade, os municípios, assina um convênio com os municípios e nós temos, nós vamos mostrar daqui a pouco, as cidades e a repercussão que já está tendo nessas cidades que é fundamental. vocês fazem, é a orientação e depois joga a bola para essas cidades? São dois anos, como é que é isso? O programa de acompanhamento é de até dois anos, nós vamos agora encerrando em novembro, próximo, o primeiro ano de execução do programa, as cidades escolhidas, foram Brasabrantes, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, foram cidades que têm a mesma característica, estão próximas da capital, dá para a gente fazer um acompanhamento mais de perto, com custos mais baixos para o próprio tribunal e o que nós levamos para eles, desde o início, é que essa responsabilidade de monitorar e avaliar o plano é da comunidade local, é dessa comunidade escolar, mas o que nós vemos é que, por exemplo, na maioria dos municípios pequenos, nós não temos o Conselho Municipal de Educação atuando, esse é um dos pontos mais importantes do projeto, é trazer o controle social para executar as ações de acompanhamento, de monitoramento. Você falou aí nas três cidades, Brasabrantes, Santo Antônio de Goiás, Nova Veneza e também Aragoiânia, juntamente com o Ministério Público, nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu gostaria de colocar agora um depoimento de quem está vivendo lá nas cidades, nós vamos começar com Brasabrantes, vivendo realmente a educação no município e o que tem influenciado esse trabalho do TCM lá nas cidades. Acompanhe. Ele tem nos ajudado a analisar as metas, as ações, as subações, e isso tem crescido o município. Houve um crescimento nas salas de aula, temos hoje um acréscimo de 10% no segundo semestre deste ano, justamente pela busca ativa que nós fizemos com o auxílio do TCM. Muito bem, você acompanhou esta entrevista, esta fala de Brasabrantes com informações importantes do reflexo do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios na cidade, auxiliando no desenvolvimento da educação de base lá na cidade de Brasabrantes. Como você sabe também, telespectador do nosso programa TCM Notícias, nós estamos falando com o Roberto Coutinho, auditor de controle externo do TCM, que está implantando, que já está implantando aqui no Tribunal de Contas dos Municípios e acompanhando esse projeto extremamente importante, fundamental, que é melhorar a educação no estado de Goiás. Vocês pegaram, Roberto, de exemplo onde? Porque, às vezes, quando se fala em educação ou economia, investimento, as pessoas pensam, não, nós temos que buscar modelo fora do Brasil. Mas aqui vocês estudaram bem essas cidades para levar a qualificação em Goiás onde? Olha, a questão da educação é óbvio que em vários países do mundo, principalmente desenvolvido, eles estão à frente de nós aqui no Brasil. Nós estudamos esses casos também fora, mas fomos identificar aqui mesmo no Brasil quem está tendo sucesso, quem está obtendo sucesso indiscutível com suas políticas públicas de estado para a educação. Nós identificamos a cidade que está sempre aparecendo também na imprensa, que é Sobral, no estado do Ceará, uma cidade de 200 mil habitantes, ou seja, é uma rede já mais complexa e que tem resultados excepcionais. Aquele 50% que nós estávamos falando do Português, caindo para 30%, depois chegando em matemática até 14%, nós temos unidades escolares em Sobral que são de 100%. Ou seja, 100% dos seus alunos saem sabendo o ensino fundamental, nono ano, em condições de frequentar o ensino médio. Não é o número total do município, então o número do município, nós fomos comparar aqui, aquele número de 50% lá do quinto ano de Português, no número geral em Sobral é 96%. E a matemática de nono ano que é 14%, lá são 63%. E o que vocês analisaram aí? Logicamente que a gente sabe, investimento em material, em equipamento, pagando bem professores, dando condições estruturais para que realmente o aluno... Esse é o caminho? Foi isso que vocês observaram lá também? Isso vocês estão levando para os municípios goianos? Olha, a questão de financiamento da educação, ela é sempre muito debatida, porque de fato precisa aumentar investimentos. Mas o que chamou muita atenção no caso do Sobral, é que o investimento por aluno para obter esses resultados, ele muitas vezes é inferior a vários municípios do estado de Goiás. Então se nós, com o mesmo recurso por aluno, estamos tendo muitas dificuldades, nós temos situações como é que o Sobral, que está tendo um grande êxito com a gestão mesmo. É gestão, envolvimento da sociedade escolar, comunidade escolar, pais de alunos, professores, a questão do conselho social, de controle social, o engajamento da Secretaria de Educação, prefeito, ou seja, são todos. A educação é uma união. É a solução quando todos estão envolvidos. É, sem dúvida. Nós vamos mostrar agora para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, Santo Antônio de Goiás, um representante falando desse trabalho do TCM em apoio à educação do município. Acompanhe. O TCM veio contribuir assim integralmente, os auditores que têm participado com a gente aqui têm nos trazido uma outra visão, informações nos quais assim têm nos ajudado bastante. E pelo TCM não estar como órgão fiscalizador, mas ser um órgão fiscalizador, ele tem também trazido essa visão, esse cuidado que nós devemos ter em relação aos gastos, localização de recursos. Muito bem, você acompanhou a autoridade de Santo Antônio de Goiás falando sobre o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios na cidade para melhorar a educação. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta com o programa TCM Notícias. O Aedes aegypti que transmite dengue, zika e chikungunya não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado, afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Como você sabe, telespectador da nossa TV Assembleia toda semana trazendo informações do TCM, abrindo as portas do Tribunal de Contas dos Municípios para que você conheça o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, que são pessoas que cuidam dos recursos do cidadão. Você sabe, nós estamos entrevistando Roberto Coutinho, auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios, fazendo um trabalho extremamente significativo na área de educação. Nós já abordamos do bloco anterior, mostramos aí autoridades falando o quanto é importante esse trabalho do TCM, Bras Abrantes, Santo Antônio de Goiás. E agora eu quero mostrar para você aqui no nosso programa TCM Notícias o que uma autoridade de Nova Veneza falou também do TCM. Acompanhe. A vantagem do TCM é que o TCM já trabalha com os órgãos públicos há décadas, que na verdade no auxílio, auxiliando na gestão e na utilização desses recursos públicos. E uma delas, que é uma das prioridades, que é a educação, o TCM vem fazendo essa parceria buscando mostrar para os prefeitos a importância da educação, de estar injetando esses recursos específicos, não só eles, mas uma parte também dos seus recursos próprios, para que a educação flua e cresça cada vez mais. Com isso, como? Buscando novos recursos, novos repasses, buscando a abertura de novas escolas, de novas vagas, entendendo qual realmente é a necessidade da comunidade, da população. É isso aí, você acompanhou Nova Veneza falando do trabalho dos auditores aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, Roberto, que tem uma parceria também com o Ministério Público, o TCM começou antes, o Ministério Público viu o quão é importante unir forças para que as nossas cidades tenham cada vez mais uma qualidade na educação. E começou por Aragoiana esse trabalho em conjunto? Sim, esse trabalho nós tivemos aí batizando o programa de PNE aqui, que é o Plano Nacional de Educação naquele município, e na realidade ele é uma junção de dois programas, dois projetos, um abordado e trabalhado pelo Ministério Público, que já tem muito tempo também, que é o Bem Educar, onde um dos eixos dele era o monitoramento do plano de educação. e nós aqui com o nosso programa de acompanhamento. Em conversas vimos a sinergia que iria acontecer unindo esses dois programas e daí surgiu o PNE aqui, que é um termo de cooperação técnica. Isso que é importante, só te cortando para a gente colocar imagens aí, enquanto a gente está falando, nós temos imagem da assinatura desse convênio, inclusive com o prefeito de Aragoiana que esteve lá também, o Nauginal do Prado, que esteve assinando esse convênio, promotor de justiça Wesley Marques, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres, assinando este convênio, nós estamos mostrando aí agora, Joaquim de Castro, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, e você dizendo que vocês já foram lá, já fizeram uma visita à Aragoiana. Como foi essa receptividade lá? Bem, esse projeto, ele trabalha principalmente voltado para a comunidade educacional, então, houve nessa primeira visita no final de agosto, agora, semana passada, unindo todos, vários representantes da área da educação e conselho tutelar, ou seja, a comunidade como um todo. Apresentamos o projeto, juntos, Tribunal de Contas e Ministério Público, e já marcamos a segunda visita programada do projeto, que será realizada agora no dia 5 de setembro, que é a visita às escolas municipais. São cinco escolas municipais que serão visitadas pela comunidade local com o acompanhamento dos dois órgãos de controle. E esse tempo é também, são dois anos que vocês vão atuar nesse município, em Aragoiana, como nos outros municípios também, dois anos, o Tribunal e o Ministério Público acompanhando de perto a execução do Plano Nacional de Educação, para saber se o dinheiro está sendo bem investido, se tem resultado, como está o trabalho amplo da educação na cidade, o que melhorou. A partir deste momento, vocês entregam a responsabilidade para as cidades, os municípios? Como é que é? O forte desse trabalho é realmente envolver a comunidade local. Ou seja, um dos pontos mais importantes do projeto é que quem, de fato, faça o monitoramento e avaliação do cumprimento, da execução deste plano local de educação, que são 20 metas, seja a própria comunidade local e o que nós estamos trabalhando para que esse município coloque o Conselho Municipal de Educação em funcionamento, que a gente consiga ajudá-los a verificar essa questão do investimento, da parte de planejamento desses recursos financeiros e depois da execução e, por fim, digamos assim, passar o bastão para a comunidade. E o que eu acho muito importante salientar é que cada projeto desse gera muitas boas práticas que outros municípios poderão entrar em contato e aplicar na sua localidade. E é interessante, Roberto, porque o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público, estão levando a parte técnica que a cidade, o município, normalmente, não tem condições de... não tem estrutura financeira para contratar um técnico, contratar alguém, saber como é que faz um projeto direitinho, onde buscar recursos, como buscar recursos, como aplicar. Quer dizer, é fundamental que vocês estão levando pessoas qualificadas para dar essa gestão, para ajudá-lo a fazer gestão. Sim, principalmente nos municípios pequenos. Nós estamos falando dessa primeira fase do projeto, são para municípios até 10 mil habitantes. A fase 2, que vai se dar no ano que vem, nós vamos estender para municípios de até 50 mil habitantes. Para esses municípios investir mais recursos para ter melhores técnicos, o Tribunal e o Ministério Público estão tentando cobrir essa lacuna. Roberto, nós estamos encerrando nosso programa, agradecendo a você pela participação. Esse programa nós estamos fazendo aqui direto do Tribunal de Contas, dos Municípios um dado com informações extremamente relevantes sobre a educação no nosso país e a educação em Goiás e como o Tribunal de Contas dos Municípios está ajudando a melhorar a educação em Goiás. Quer dizer, o Tribunal saindo dessa estrutura que já faz em outras áreas também, mas para finalizar atuando diretamente na educação. É isso. eu acredito que quem estiver nos vendo aqui, principalmente outros municípios, que procurem conhecer esse projeto, solicitem mais informações ao próprio Tribunal de Contas ou ao Ministério Público do Estado de Goiás, para que nós possamos disseminar esses conhecimentos e levar isso a todos os municípios do Estado. muito obrigado Roberto pela sua participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias, obrigado pelo seu acompanhamento, pela sua audiência e tratando de um assunto extremamente importante, que é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios para ajudar na melhoria da educação no nosso Estado de Goiás. Como a gente sempre diz, educação, e você sabe, você sabe que a educação sem ela, de qualidade, o país vai ficar patinando sempre e nós estamos trabalhando aqui para justamente ajudar a melhorar também a educação no nosso Estado de Goiás. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá! e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.